Hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, é o dia que Plutão ingressa de vez no signo de Aquário. Ele entrou pela primeira vez em março de 2023, fez idas e vindas pelo signo de Capricórnio, agora ingressa de vez em Aquário e lá permanece até 2044. Vamos lá, a primeira vez que Plutão botou o pezinho no signo de Aquário foi em março de 2023, pois muito bem, em 14 de março de 2023 foi lançado o GBT-4. Estava sendo lançado, portanto, dado a partida da revolução tecnológica representada pela inteligência artificial. Assistam também a live no Instagram, que eu fiz com Márcia Fervienza, onde eu descrevo muito bem a entrada de Plutão em Aquário e de outros planetas que também vão mudar de signo em 2025, um ano com o céu em mutação. Vamos lá, Plutão em Aquário. As transformações dos próximos 20 anos serão pautadas por esse ciclo, entre elas intensificação dos movimentos de diversidade e inclusão, que já está com uma pauta bem forte e tende a se intensificar nesses próximos 20 anos. Empoderamento das minorias, revolução promovida pelo uso da inteligência artificial, a tal adição digital dos nossos tempos e figuras fora do cenário político tradicional ganhando poder, os chamados independentes e o poder das mídias digitais disputando com outras instâncias de poder. Veja o que eu escrevi sobre Plutão em Aquário no livro da Lua 2025, onde, aliás, está descrito as interpretações dos principais ciclos planetários para o ano de 2025. Vamos lá. O poder já é e será cada vez mais tecnológico de quem cria, vende e detém ferramentas tecnológicas. Esse universo não para de tomar novos territórios e ganhar novas manifestações e usos. O poder é digital. Haverá também uma intensificação dos movimentos em direção à descentralização, orientalização, sobre, em vez da verticalização, da centralização e dos privilégios de poucos, para que possa caber a diversidade. Um outro mundo nos aguarda. Um mundo para muitos. Está tudo aqui no livro da Lua 2025. Antecipe as previsões para o próximo ano.